Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Carol e eu a professora Gloria. Vocês sabiam que esse sábado, dia 5, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente? Ei, como não falar do nosso cerrado, onde pequenas árvores de troncos torcidos e vegetação rasteira esconde uma grande variedade de plantas, que são verdadeiros remédios naturais e utilizados pelas comunidades que vivem nas regiões onde o bioma se manifesta. Por isso, trouxemos hoje para vocês o jogo da memória, um jogo da memória um pouco diferente, pois vamos falar de quantos medicinais do cerrado. Como é que vai funcionar esse jogo da memória? Vocês vão ter a imagem e a escrita, vocês vão recontar entre elas, todos vocês vão receber um cartaz desse. Quando vocês receberem, vocês vão recontar. A imagem sozinha e a escrita sozinha, igual o que a gente fez aqui, separado. Mas antes de vocês cortarem, leiam o cartaz, vejam o nome de cada planta, o que é a bolsinha. Se alguém te perguntar a bolsinha, você tem que já lembrar como é a imagem da bolsinha. Ou daqui de novo, ou que não vai ter um empê. E aí, vocês vão associar o que está escrito com a imagem. Por isso, a gente falou que é um jogo da memória diferente. Agora, a gente vai mostrar para vocês como vai ser. Vamos lá? Bom, como é que vai funcionar o jogo? Aqui a gente cortou as figuras e aqui as escritas, o nome de cada planta. Depois que vocês cortarem, vocês vão virar a escrita e deixar as imagens visíveis. Cada um vai tirar um papelzinho. Olha só, eu tirei aqui. Barba de mão. E aí, eu vou olhar para a imagem e vou tentar identificar onde está a figura deste anuncial. E aí, eu lembro. Eu não sei, não lembro. Então, eu vou devolver e aí o próximo vai tentar. E aí, vamos alternando. Um de cada vez ao que vai tentando. E acertou, pegou a imagem da palavra e separou. Agora, eu e Tia Glória vamos mostrar para vocês. Vamos lá? Primeiro, a gente vai tirar a pedra com a tesoura. Pega com a tesoura. Pega com a tesoura. Tia Glória começa. Ai, ai, ai. Ele te mostrou. Não posso falar. Na medicina popular, é indicado como anti-inflamatório. Sempre usado como cicatrizante de feridas de pele. Maminha de porta. A maminha, ela tem várias florinhas aqui. Olha só, maminha de porta. Olha para que ela serve, gente. Utilizada na medicina popular. A casca serve para cólicas e as raízes para estômagos e febre. E as folhas são anestésicas. Para dores de ouvidos e de dente. Olha só. Olha aí. Cafezinho do cerrado. Hum, eu sei. Esse aqui. Ó, na medicina popular, é usado para picadas de cobras, tumores e feridas. Olha. Olha. Bolsinha de pastor. Ixi, essa moça. Hum, eu acho que eu sei. Bolsinha de pastor, eu acho que é esse aqui. Ó, na medicina popular, o chá da casca e da raiz serve para feições de pele e utilizado como bergúntico, para síntese e anemia. Olha. Bom. A gente agora está com boa memória, hein? Lixeirinha. Vamos ver se eu lembro da lixeirinha. Lixeirinha. Hum. Hum, ela é uma flor amarela. Não, não. Todos são amarelas. É uma flor amarela pequenininha. Essa é a lixeirinha. Bom, a lixeirinha da medicina popular, a raiz são adstringentes, laxantes, gestônicos, elas servem para muitas coisas. Agora chegou a outra. Hum, vamos lá. Suco pilha preta. Suco pilha preta, creio. Tá bom, tá vendo, eu me confundi. É, acho que é isso aqui. É isso mesmo. Ah. Suco pilha preta. O fitoterápico é indicado para o tratamento de artrite, osteoartrite conhecida como artrose e reumatismo. Olha. Vamos ver essa. Pau de leite. Pau de leite, eu acho que é isso. Não, ele dá chá, a folha dele dá para chá, não é isso. Eu acho que é isso. É, pau de leite, olha. Que essa folhazinha aqui, ela serve para chá. E o chá das folhas é utilizado para manchas de pele, coceiros, espinhas, fômagos. Então, ela serve para muitas coisas. Muito bem. Orelha de macaco. Orelha de macaco. Orelha de macaco. Na medicina popular, as folhas, goma e ceiba, serran caros pulmões e dermatites. Os frutos para úlceras e dermatites, a casca e vermícola. Pau de leite. 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 Bom, pau de leite. É esse aqui. As folhas, elas são emolientes e para tomores, resinas e torcina. Pau de leite. Na medicina popular, a casca possui propriedades cicatrizadas, utilizadas transicionalmente como tônico e astringente para a prevenção ou a cura de diversas patologias, como distúrbios do sistema gás interminar, intestinal, infecções com batérias e fungos. Olha só! Na medicina, o chá da casca das raízes é utilizado como expectorante, no tratamento de grife e resfriados. Então, esse V aqui é muito bom. E agora, a última. Quinoa do Cerrado. Na medicina popular, a casca é utilizada para o tratamento de malária, contra a molestia do bássaro, fígado e estômago. E olha só, muita coisa que a gente pode aprender, hein? Vocês conhecem alguma planta dessas? Nos vídeos, coloquem aí pra gente saber qual é a planta que você conhece, capaz a gente não conhece. Bom, e essa foi a nossa atividade de hoje. Esperamos que tenham gostado. Envie seus vídeos ou uma foto nos contando como que foi esse tchauco de memória diferente e com quem que você jogou. E como ficou, hein? Beijo você e até a próxima!